Acabou de ser aprovado na CCJ o nosso projeto, que está aqui, o projeto 4 de 2021 da Polícia Penal. Não ganhamos a guerra, ganhamos uma batalha. Já passou pela CCJ, todos aprovaram, sem ninguém discutir. Aliás, parabenizaram aí que acho que todos merecem vocês sem Polícia Penal. Agora vamos, rapidamente, aprovando agora na CCJ, colocar em plenário para que o presidente da Assembleia Legislativa coloque para votação e o governador acabe aprovando esse projeto que é tão importante para você, Policial Penal, você que trabalha nos presídios, você que faz escolta de presos e você da administração do Sistema Penitenciário de São Paulo. Uma vitória. Tamo junto.